Você sabe me ilude bem e também me faz sentir Mas só nessas horas que você precisa de mim Todas as suas promessas é o que não me faz desistir Tempo e são dois ingredientes e só falta seu amor por mim Sinceramente Eu não sou um trafiquei Pra você descartar um pedaço ou morder E o resto fora jogar Eu vou ficar bem sem você sim Porque o que eu te dei não vou te dar nunca mais Você cheira a baunilha e tem gosto de chantilly Só que infelizmente nada de sumir em si Todas as suas promessas é o que não me faz desistir Tempo e são dois ingredientes e só falta seu amor por mim Sinceramente Eu não sou um trafiquei Pra você descartar um pedaço ou morder E o resto fora jogar Eu vou ficar bem sem você sim Porque o que eu te dei não vou te dar nunca mais Eu não sou um trafiquei Se eu sou um trafiquei Eu sou um trafiquei Isso te fazer ruim Te fazê muito ruim pra mim Se eu sou um trafiquei Eu sou um trafiquei Isso te fazê ruim Te fazê muito ruim pra mim Eu não sou o que eu peguei Pra você descartar um pedaço de E o resto fora jogar Eu vou ficar bem sem você sim Porque o que eu te dei não vou te dar nunca mais Porque o que eu te dei não vou te Porque o que eu te dei não vou te dar nunca mais